O saudoso Fihô é a deusa Palatenas, da Grécia, filha de Zeus, que nasceu da cabeça de Zeus. O Arabem nasceu da cabeça... Bom, então é a deusa. Bruxas são as mulheres, nos tempos de intolerância religiosa, que as mulheres, qualquer reivindicação das mulheres, qualquer movimento feminino, era taxado de heréstia e as bruxas, as mulheres taxadas de bruxas, colocadas na fogueira. E parteiras é a profissão mais antiga da mulher. Quando eu vejo nos jornais algumas pessoas, até cultos, a prostituição foi a primeira profissão na mulher. Isso é uma barbaridade. Estão dizendo que a mulher foi, antes de tudo, uma prostituta. Não, não. A mulher foi, antes de tudo, parteira. Porque os partos, sempre, sempre, através da história, foram feitos por parteiros. Da família, uma irmã, uma tia, uma prima, ou a parteira do local, do vilarejo. Isso sempre foram as mulheres, nas primeiras parteiras. E até há pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul e no Brasil, a grande profissão das enfermagens, enfermeiras, ou auxiliar de enfermeiras, era ser parteira. E, de certa forma, nós não continuamos sendo deusas, bruxas e parteiras? Claro, tudo. Numa mesma mulher? Tudo. Olha bem na sociedade, qual é a situação da mulher? A situação da mulher, pobre, então, ela só não é deusa. Bruxa e parteira, ela continuou sendo. Então, a mulher continua também, cheia de, rodeada de discriminações, de toda a ordem, de ordem sexual, de ordem social, econômica e laboral. Claro que a situação da mulher, tem um termo de comparação com a idade média, com os tempos primitivos, que a mulher sempre é uma máquina reprodutiva. Hoje em dia, a mulher regula o seu ciclo reprodutor, a mulher trabalha, tem suas profissões. Tu pegaste uma certa transição na ginecologia, da mulher que não sabia muito bem evitar filhos, e tinha 500 filhos, para a mulher que, de repente, usou pílula. Sim, e outros métodos. Sim, como é que tu... A pílula é a coisa mais óbvia, mais fácil. A pílula entrou quando já estava... Pois é, sim, tu pegaste tudo isso no exercício da profissão. Sim. Como é que foi essa transição, como é que tu viveste isso? Ah, foi uma maravilha para a mulher e das mulheres, poder regular seus ciclos. Elas aceitaram com facilidade ou elas tiveram medo? Não, porque havia preconceito. Claro. Havia preconceito religioso, inclusive. Sim. Havia e há. Mas eram muito mais fortes. E, realmente, algumas mulheres tinham dúvidas se aquilo seria permitido, não seria pecaminoso. Mulheres católicas... Isso não teria consequências futuras? Então, outros tipos de anticoncepção, como diúdo, ligadura de trompa, etc., tinha que ser muito discutido. Tinha que ser muito bem colocado, muito bem dialogado com a mulher. Colocar, assim, e expor para ela todas as possibilidades positivas e negativas de uma anticoncepção. E oferecer o melhor método individual para aquela mulher, naquele momento da vida dela, naquela situação marital, naquela situação como mãe, social, etc. Qual é o melhor método para a senhora? Às vezes era a pílula, às vezes era o diúdo. E você conseguia trabalhar só com ela, mulher, ou em alguns casos tinha que vir o marido para concordar com a ideia de pílula ou diúdo ou ligadura? É. Uma das coisas que nós fizemos, que nós inauguramos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi a introdução, por exemplo, do marido na sala de parto. Não foi fácil. No hospital que a gente trabalhava, era um hospital muito bom, mas muito tradicional. Era um hospital religioso, de orientação religiosa. E aquilo era novidade absoluta. Nós chegamos à conclusão que era importante para a mulher, muito importante para ela, para o marido e para os futuros filhos, que o marido acompanhasse a gestão durante todo o parto, toda a gestação, acompanhar nas consultas, acompanhar nos cursos de preparação que a gente fazia, e fizemos muito, muito curso de preparação, e acompanhar no parto. É realmente uma situação, inicialmente, causa um pouco de temor para os maridos, mas depois que eles assistem a primeira vez, quer assistir todos os partos, quer acompanhar a mulher, porque faz bem para ela, faz bem para ele, para o marido, e fará bem mesmo para o futuro filho, porque ele é recebido de outra maneira, ele é encarado de outra maneira. E depois de assistir o primeiro parto, os maridos faziam questão de ter o segundo filho? Ou se apavoravam? Não, não, depende, depende. Depende da situação familiar, da situação econômica, etc. Mas eles se entusiasmavam de assistir o parto, e ficavam muito gratificados de ter assistido o parto, e ter ajudado a esposa durante o trabalho de parto. É, vocês inauguraram a gravidez masculina, eles ficavam grávidos juntos. Isso, homens. Esse livro aqui, o A Lei Primordial, foi premiado. Foi em 2005, pela Associação Gaúcha dos Escritores. Foi o livro do ano de crônicas e ensaio. Aí tem um prefácio. Do Luiz Fernando. O prefácio do Donald Schiller. Ou seja, está bem cercado, hein? O bem apresentado. São meus amigos. Por exemplo, tu fazes ensaio, mas de vez em quando contos, de vez em quando crônicas. Quanto é que um assunto te estimula a uma crônica ou a um tipo de gênero? Bom, tem que definir o que é ensaio e o que é crônica. Sim. A crônica, geralmente, é um gênero de temas mais leves. Mais, vamos dizer assim, mais efêmeros. Mais corriqueiro, dia a dia das pessoas. Por exemplo, o Rubem Braga, ele ouviu uma pessoa dizer alguma coisa na praia, ou no bar, ou no bonde. E uma senhora disse alguma coisa dela, do marido, do filho, e ele vai e escreve uma crônica sobre aquele acontecimento. Sobre aquilo que ele ouviu. Os cronistas de categoria, como o Rubem Braga, o Luiz Fernando, o próprio Macílio Escria, Paulo Mendes Campos, ele tem essa capacidade. O Quenot, o francês, o Raymond Quenot, né? O Raymond Quenot ouviu uma história num bonde, um homem e uma mulher conversando. Uma mulher contando uma história para o homem e o homem argumentando com ela. Ele chegou em casa, tu vê, ele escreveu. Escreveu 99 versões dessa mesma história. E aí